Incentivar ideias que melhorem a gestão pública e valorizar os servidores. É essa a proposta do concurso Inovação, que já está na 17ª edição. Esse ano foram premiadas 10 iniciativas. O concurso é uma parceria entre o Ministério do Planejamento e a Escola Nacional de Administração Pública, a ANAP. A premiação busca estimular soluções inovadoras na gestão pública federal. Aumenta muito a autoestima dos trabalhadores, a crença na sua capacidade de interferir de modo positivo para a melhoria das condições de oferta de serviços à população. O concurso já está na 17ª edição. Os projetos vencedores recebem vagas em cursos da ANAP e também visitas a países da Europa, África e América Latina, onde tem a oportunidade de trocar experiências com outras iniciativas inovadoras na área de gestão pública. Neste ano, foram inscritos 74 projetos, nas áreas de políticas públicas, atendimento ao cidadão, gestão da informação, processos de trabalho e desempenho institucional. Desde o início do concurso, já foram mais de 1.600 projetos inscritos e 321 premiados. O Ciavanac, Sistema de Emissão e Controle de Autorização de Voo da ANAC, é uma das 10 iniciativas premiadas este ano. Um dos idealizadores do sistema explica que antes não havia fiscalização integrada das aeronaves estrangeiras que entravam no Brasil, problema que foi resolvido graças ao projeto. O piloto de qualquer lugar do mundo entra no nosso site, pede uma autorização de sobrevoo, ele recebe essa autorização, ela só vai tornar-se válida quando ele chegar no Brasil, ir na Receita Federal, aí sim a Receita Federal entra no nosso sistema e é ela que vai validar essa autorização. A partir daí, o sistema de fiscalização que a gente tem coordenado com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo fiscaliza o plano de voo e verifica se a autorização está válida ou não.